Boa galera, pessoal a gente voltou, vamos conferir o modo volta futebol, na verdade o FIFA Street que tem dentro aí do FIFA 20, infelizmente pessoal não veio no Nintendo Switch, parece que a versão do Switch mesmo é uma versão bem capada, e esse tipo de jogo é bem bacana, é claro quem já assistiu os outros vídeos do canal, não sei se eu vou postar esse vídeo antes ou o outro do FIFA 20, o qual eu tomei uma sorra, então se vocês não assistiram, se o vídeo não saiu ainda, vai sair em breve, ou se vocês já assistiram, deixe aí nos comentários, então eu já fiz aqui o meu personagem, e a gente tem o continente africano, continente europeu, asiático, americano, América do Norte, América do Sul, então eu queria jogar no Brasil, mas só está disponível por enquanto a África, Pelo que me parece, infelizmente, não tem o modo online no modo Street, pessoal, eu acho que seria muito bacana, se eu tiver errado, por favor, me corrijam aí nos comentários, Bom, vamos iniciar, vamos fazer uma ou duas partidas aqui, para a gente ver como ficou, já que infelizmente não saiu para o Nintendo Switch, já que não havia memória suficiente, ou o Switch não suportava todos esses modos, Pô, eu acho que a EA pelo menos poderia trazer uma versão à parte desse modo Street aqui no Switch, ficaria bem legal, principalmente aí com o lance de poder destacar os Joy-Cons, Bom, está iniciando aqui, vou apertar o A para iniciar, e vamos ver aí como eu vou me sair, e aí no intervalo do jogo eu volto a falar, E aí O que é isso? 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 O que é isso?